Cara, eu vi uma parada, teve uma pessoa aqui na live esses dias que comentou isso, falou assim, nossa, eu moro aqui no Nordeste, ele comentou o nome da cidade lá, cara, desculpa, eu sou muito mal com nomes, nomes de cidade, esse tipo de coisa, tá? Mas era um nome de cidade aí um pouco difícil de, pelo menos difícil pra mim, tá ligado? Então eu acabei não decorando, tá? Mas ele falou assim, nossa, o meu vizinho fez o L, meu vizinho fez o L e fez campanha pro Lula, porque o Bolsonaro ia tirar o Bolsa Família, porque o Bolsonaro ia matar os pobres, porque Bolsonaro ia matar branco, preto, mulher, criança, girafa, homossexuais, uou! Imagina o Bolsonaro, né? Nossa, igual o Hitler, só que do futuro, tá ligado? Mas aí o que acontece, né? O cara fez campanha pro Lula, ele falou assim, cara, meu vizinho fez campanha pro Lula e agora perdeu o Bolsa Família, tiraram ele do plano, né? Não sei se é Bolsa Família, como é que é o nome, Bolsa Amarela, Família Azul, sei lá como é que é o nome do plano, Bolsa Família aí, né? Perdeu o auxílio e tava puto, foi na agência, foi nos lugares lá pra ver se conseguia retornar e tiraram ele do plano, não tá mais apto a entrar. Então, tipo, cara, assim, vamos ser bem franco, cara, tu imagina se o Bolsonaro, foi um milhão e meio de pessoas, se eu não me engano, que foram removidas do Auxílio Brasil, Bolsa Família aí e tal, tu imagina o Bolsonaro tirando um milhão de pessoas do Bolsa Família. Não, alguém consegue imaginar? Alguém, alguém de vocês consegue imaginar o Bolsonaro tirando um milhão de pessoas do Bolsa Família? Cara, ia fechar a Paulista, meu Deus, imagina a Miriam Leitão, a Rede Globo, o William Bonner, salivando o William Bonner, mostrando os Yanomami passando fome, porque os Yanomami começaram a passar fome agora nos últimos quatro anos, né? As reportagens que nós temos de 10, 12, 15 anos atrás falando que os Yanomami estavam lá isolados, brigavam, passavam fome, isso esquece, esquece aí, aspira, esquece aí, aspira. Os Yanomami estão passando fome até hoje. Imagina o William Bonner falando que o Bolsonaro tirou o sustento de mais de um milhão de pessoas, jogando essas pessoas na pobreza e vão morrer de fome e que, meu Deus, e botar uma foto do Hitler e do Bolsonaro do lado se fundindo e virando o Mega Hitler, tá ligado? Então, tipo assim, só que quando a gente tira esse auxílio de um milhão de pessoas no governo do amor, aí, meu, aí, amor, come um pedaço de amor, come um arco-íris, come uma nuvem feita de arco-íris de algodão doce e come ela e se sustenta, irmão. Ah, mas eu tenho cinco filhos, eu ganho 12 mil reais por mês do Bolsa Família porque eu tenho 27 filhos. E aí, irmão, talvez o governo do amor trouxe o picanha só que sem unhar, né? E tu vai ter que usar o teu rabo como guarda-chuva, porque vai chover picanha sem unhar, não é mesmo? Deputado, tira o prefeito, tira todo mundo, tira essa gente toda aí, não paga mais salada pra ninguém dessa galera e redistribui, então. Por que que eles não fazem isso? Por que que eles não pegam, então, pras pessoas que têm menos renda e pegam todo esse dinheiro e jogam pra essa galera pra tentar equivaler um pouquinho? Ah, não, mas daí não, né, cara? Daí não, né? Todos os animais são iguais, mas não são mais iguais que os outros, né? Então eu fico muito chateado sabendo que existe dois pesos e duas medidas. Se fosse com o Bolsonaro, com certeza seria até hoje... Meu Deus, cara, eu não consigo nem imaginar o que seria feito. Mas eu consigo imaginar a Avenida Paulista, eu consigo imaginar todo mundo indo lá na Câmara falando que o Bolsonaro acabou de botar um milhão de pessoas pra morrer de fome. E aí vai. Aí vem aquela mulher que falou que nós tínhamos 200 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Ela vai lá de novo e fala, nós temos 400 milhões de pessoas passando fome. Entendeu? É complicado, né, irmão? Passaram fantástico, é até fantástico da fome, né? Ia mostrar aquelas paradas fodidas lá de criança mexendo no lixo pra pegar o que comer. Aquela família de catadores que estão há 16 anos como catadores, né? Pegando comida no lixo pra comer. O que é triste pra um caralho, entendeu? Mas, cara, é complicado a gente ver o que tá acontecendo. E essa desgraceira que tá acontecendo no Brasil é só o comecinho. É só três meses, tá? Só tem três meses. Agora o petróleo tá subindo, a gasolina vai a 8, 9 conto. Calma, calma que tá vindo, tá? Tá vindo. Foi só aquela pincelada. Sabe aquela pincelada que tu dá antes? Sabe aquela pincelada que tu dá antes, assim, só pra sentir o calorzinho? É, tá ali. Não começou ainda, mas logo vai começar. Tá.